Olá! Depois de dois anos eu volto aqui, depois de muita polêmica no meu vídeo anterior, que é o vídeo das chokers, que é... eu mostro como é que eu faço a choker, mas eu não ensino, porque aquilo lá não era um vídeo tutorial, era um vídeo que eu tinha feito apenas para divulgação das chokers na página do Facebook da minha loja, e eu não imaginava na época que ia ter tanto comentário que as pessoas queriam tanto aprender a fazer uma choker de crochê. Então eu sei que eu demorei bastante, me desculpa, mas finalmente eu consegui gravar para vocês essa choker aqui, a choker de trama da Gabi Rubi, e eu vou mostrar para vocês agora passo a passo como é que faz ela, tá bom? Vem comigo! A minha unha está diferente dos próximos vídeos porque eu tive que vir do futuro, quando eu fui editar o vídeo eu percebi que eu tinha apagado essa primeira parte. Bom, a linha é essa daqui, é uma Mercer Artist da Côte Crochê, ela é uma linha muito fininha, 100% algodão, que garante que o trabalho fique bem delicado, ela é uma linha muito boa, eu uso sempre a número 20, que eu gosto da espessura dela. Uso também uma tesoura de ponta fina, para poder cortar, essa tesoura pequenininha. A agulha é uma tulipe 0.75, que garante que o trabalho fique bem delicado, do jeito que eu gosto, eu gosto dele bem fininho. E eu uso essa cola de tecido depois para o arremate, tá? Eu já estou com a correntinha pronta, eu sempre deixo ela passar dos 30 centímetros, porque ela depois do trabalho ele dá uma encolhida, ele fica menorzinho conforme você vai tecendo os pontos, ele dá uma encolhidinha. Então é sempre importante que você passe. Eu não conto, não tenho uma contagem certa de pontos, porque isso depende muito do pescoço de cada cliente de quem vai usar, se o pescoço é maior, menor, então eu sempre faço ele um pouco mais além dos 30 centímetros por causa disso, como vocês vão ver a seguir. Bom, como dá para ver aqui agora, já deu, já passou um pouquinho aqui dos 30 centímetros, a correntinha. Eu vou começar o trabalho da trama agora. Eu resolvi fazer na linha branca, porque eu acho mais fácil de vocês conseguirem enxergar. Então, agora eu vou pegar aqui a linha, certo? Vou pegar, deixa eu focar. Agora nós vamos pegar três correntinhas, conta três, uma, duas, três, dá uma laçada, e nós vamos fazer um ponto alto aqui na quarta. Então, puxa, faz o ponto alto, certo? Esse ponto alto eu vou deixar aqui, porque depois eu vou fazer ponto baixo em volta dele, pra poder fazer o arremate da choker. Aí daqui eu vou pegar, vou contar três de novo, sempre conta três correntinhas. Uma, duas, três, pego na quarta, faço outro ponto alto. Fiz o ponto alto, certo? Agora eu vou fazer três correntinhas pra poder fazer aquela voltinha bonitinha. Pego no mesmo pontinho, faço outro ponto alto. Laçada, três correntinhas, uma, duas, três, pego na quarta, pego no certo. Outro ponto alto. Mais três correntinhas. E no mesmo buraquinho da correntinha, o outro ponto alto. Aí você vai fazendo assim até o final da correntinha, até chegar lá no fim. Certo? Ó, e vai formando assim vários vezinhos. Mais uma. Três correntinhas. E laçadinha, pega na mesma. Certo? Bom, eu fiz toda essa volta já, o crochê tá pronto. Certo? Eles ficam irregulares, não precisa querer fazer todos perfeitinhos. É um trabalho manual. Nunca vai ser 100% perfeito. Sempre vai ter um que vai ser maiorzinho, o outro que vai ser menorzinho. Não precisa encanar nisso, não. Tá? Então, eu já fiz toda uma volta. Tô chegando aqui no final. Vou fazer pra vocês, vou mostrar como é que eu faço a voltinha pra gente conseguir ir pro outro lado. Então, aqui, ó. Tô terminando. Pulei três. Na terceira eu pego a correntinha, faço ponto alto. Três correntinhas. Cheguei aqui, certo? Na mesma correntinha na dança que a gente fez primeiro. Cheguei, vou pegar aqui no finalzinho. Vou fazer um ponto alto só. Um ponto alto. Certo? Ficou assim. Agora, eu vou casear esse ponto alto de pontos baixos. Não precisa ter a quantidade certa também, desde que... É como se você estivesse subindo o trabalho pro outro lado. Ah, gente, desculpa. Tá a maior barulheira aqui em volta. Muito de gravar na nossa casa quando tem muito oficinho, é isso. Certo? Então, eu vou puxando o ponto baixo. Puxando. Só mais um. Ficou assim, ó. Tá vendo? Um gordinho aqui de ponto baixo. Agora, eu vou subir três correntinhas. Ops. Um. Um, dois, três. E vou pegar aqui na laçada, nesse buraquinho aqui do Vzinho. Então, peguei. Aqui vai ficar essas três correntinhas mesmo. Não se preocupe, porque na hora que a gente for dar o acabamento com a parte de metal, as garrinhas, isso daqui vai desaparecer. Então, não vai ficar esse trabalho feio aqui aparecendo. Então, agora, três correntinhas e pega na mesma correntinha que você já fez o outro Vzinho. Certo? Vai ficando assim. Tá meio troncho agora, mas vai ficar bonito. Vai dar certo. E, de novo, pega um ponto alto, três correntinhas no mesmo buraquinho, outro ponto alto. Tá vendo que vai formando os xizinhos? Essa aqui que é a trama bonita que vocês gostam. Então, aqui, de novo. Um ponto alto. Três correntinhas. Pega lá no mesmo buraquinho. Tá vendo que já vai formando o desenho dela? Olha como ela fica bonitinha. E aí, de novo. E aí, é só seguir fazendo isso até o final. É um trabalho muito gostoso de fazer. Eu faço... Essa tia, eu quero assistir na televisão, nem olho muito pro trabalho. Já vou fazendo automático. Com o tempo e com a prática. Quem faz crochê já sabe que, às vezes, a gente não precisa nem ficar olhando muito pro trabalho. Que já vai acontecendo. Pegou aqui. Três. Certo? Eu vou terminar aqui e já venho mostrar pra vocês como chegar lá no finalzinho. Bom, cheguei aqui até o final. Já fiz toda a trama. Então, ela tá pronta. Tá vendo? Pra ver, não tá focando direito a câmera, né? Já fiz tudinho, ó. É assim que o trabalho vai ficando. Então, agora, vamos pra parte do arremate. Então, eu faço três. Uma, duas, três. Correntinhas. Tô terminando. Vou terminar rapidinho aqui junto com vocês. Tá dando certo o trabalho de vocês, meninas? Bom, já tô chegando no final do trabalho de novo. Como vocês podem ver, ó. Já tá ficando pronto toda a choker. Certo? Ela fica muito bonitinha, né? Muito delicada. Tá vendo que não importa que se ficou irregular? Que ela fica bonitinha do mesmo jeito. E trabalho manual é assim. Nunca vai ser perfeito, né? Nós não somos máquinas. E eu acho que esse é o charme do trabalho manual. Porque essa irregularidade que mostra que foi uma pessoa de verdade que fez e não é uma máquina. Bom, eu tô chegando aqui. Eu voltei pra mostrar o finalzinho pra vocês. Como é que eu faço. Então, tô terminando o último vezinho. Ok? Ó, terminei aqui o último vezinho. Lembra daquele primeiro pontuado que a gente fez? Ó, tem uma laçadinha de correntinha aqui. Entre o ponto alto e a correntinha. Eu vou pegar um ponto alto nessas correntinhas aqui, ó. Pegou. Ficou assim. Tá vendo? Não é muito bonito. Já sei. Mas é porque a gente vai colocar o terminal de garrinha e vai desaparecer. Pode ficar tranquila. Aí, como a gente fez do outro lado. Vai caseando de ponto baixo aqui em volta. Não se preocupa muito com a estética agora. Porque essa parte do cru do trabalho vai desaparecer. Cheguei aqui. Vou dar uma arrematadinha. Um ponto baixíssimo aqui nesse ponto alto. Só um minutinho. Aqui. Um ponto baixíssimo aqui. Outro ponto baixíssimo aqui nesse outro ponto alto. Certo? Terminei. Tá pronta a base. Agora, uma laçadinha, uma correntinha e nós vamos cortar essa linha. Puxou pra formar o nozinho. Dá uma puxadinha a mais aqui. E agora, eu vou esconder essa pontinha aqui pra poder fazer o arremate. Então, eu venho aqui. Vou focar a câmera. Vou só passando pelo meio do trabalho. Eu sempre dou umas duas, três passadinhas no meio dos pontos. Pra ter certeza que o fio não vai correr. Aqui tá bom já. Porque ela já ficou numa posição legal pra eu passar a cola. Aí, eu vou cortar essa pontinha aqui que sobrou. Bem rente. Vou pegar minha cola. Eu gosto muito de usar essa rola de tecido. Eu gosto de comprar essa daqui. Porque ela tem esse biquinho, tá vendo? Que facilita na hora de colar. Vou pingar aqui um pouquinho da cola. Naquela pontinha. E aí, o crochê, a linha vai ficar molinha. A gente já vai conseguindo ajeitar ela bem escondidinha aqui. Nesse ponto alto mesmo. Tá vendo, ó? Sumiu. Não dá nem pra ver que tá colado. Essa cola, ela não fica branca. Quando ela seca, ela fica transparente. Então, ó. Esse arremate desse lado já tá feito. Agora, eu vou no arremate do outro lado, onde eu comecei. Ah, já acabei escondendo a pontinha. Isso é uma mania que eu peguei depois de fazer crochê. Que é sempre esconder a pontinha do crochê fazendo as laçadas, tá vendo? Então, nem dá pra ver mais. Já desapareceu. Bom, estou com o crochê pronto, certo? Já tá aqui prontinho. Ela encolheu, como eu falei pra vocês, que ela encolheria. Eu vou medir aqui. Deixa eu terminar de tampar, ó. Vou medir aqui com a régua pra vocês verem como ela deu uma encolhidinha. Ó, tá vendo? Lembra que a gente fez ela passando dos 30 centímetros? Ó. Ela encolheu bastante. O que acontece quando ela encolhe bastante? Às vezes a gente quer... Eu dou uma puxadinha assim. E eu costumo passar ferro nela. Porque, às vezes, ela fica assim, ó. Arredondada. E eu gosto que ela fique bem retinha. Eu não engomo esse trabalho, porque vai ficar pinicando no pescoço. Não é interessante. Eu gosto dele como um algodão 100%. É legal que ele fique gostosinho assim no pescoço. Não incomode muito. E agora vai vir a parte do acabamento. Então, o que vocês vão precisar? Desses terminais aqui de garrinha. Isso aqui em qualquer loja de bijuteria vocês acham. As garrinhas. Seja online ou seja na cidade de vocês. Agolinhas. Que é pra gente poder ir prendendo as coisas nelas. Um festinho. Bem simples. Festinho Magosta. Que é o meu favorito. E um pedacinho de correntinha mais grossa. Que é pra poder fazer o ajuste no pescoço. Pra hora que o vestido não ficar tão apertado ou tão largo. Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui meus alicates. Tenho dois de trabalho. Pego a garrinha. Seguro aqui no alicate. Certo? Vou pegar aqui o trabalho do lado do verso. O lado direito dele. Vim aqui na pontinha. Lembra que eu falei pra vocês que ia esconder? Então, ó. Aperto aqui. Vou pressionando. Isso aqui fica bem firme. As garrinhas. Agora eu vou do outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Ó o barulho de novo. E aí, vizinhança, viu? Vem aqui. Vem aqui. Ajeito. Já aperto. Apertei. Tá vendo como sumiu aquela parte feia? Desapareceu. Desapareceu, ó. Agora fica um trabalho bonito de novo. E vou finalizar com as argolinhas e o fecho. Pego aqui a argolinha. Ai, desculpa, gente. Eu não tenho muita prática de gravar vídeo e vai sumindo as coisas da tela. Pego aqui. Possei em volta da argolinha. E a câmera foca. Fecho. Ai, é difícil fazer gravar vídeo ao mesmo tempo. Preciso de mais prática pra ser professora de tutoriais. E agora a outra argolinha. Também vou pegar aqui. Nessa outra ponta, eu vou colocar aquela correntinha. Pego aqui a correntinha, na última. Vou colocar aqui no terminal de garrinha. Já vou fechar ela. Só uma acertadinha. Pronto. Nossa, a choker ficou pronta, ó. Aqui, o final dela. Com o terminal e a correntinha. E desse lado aqui. E voilá. Prontinha. E esse aqui é o resultado final. Espero que vocês tenham conseguido. Caso vocês não encontrem a linha, a agulha, todos os materiais que eu uso, faz com que tenha aí na sua cidade, com que você consegue. Não precisa se preocupar. Eu comecei aos poucos e aí fui evoluindo. Eu tenho uma marca, a Gabi Rubi. E eu vendo acessórios de crochê já fazem uns dois anos e meio, três anos, mais ou menos. E eu fui aperfeiçoando. Inclusive, esse brinco também é da minha loja. Mais pra frente, posso ensinar ele pra vocês. Então, aqui embaixo tem todos os links. Eu vou deixar o link da loja que eu compro, as partes de metal da Choker. Vou deixar o link da minha loja, o Instagram, tudo pra vocês seguirem e acompanhar meu trabalho. Lá no Stories do Instagram, eu tô sempre dando dicas, sempre ensinando alguma coisa, sempre mostrando o que que tá acontecendo nos bastidores. Porque eu, graças a Deus, eu tenho muita criatividade. Então, eu sempre tô criando acessório novo, fazendo coisa diferente. E eu vou sempre compartilhando isso lá nas minhas redes sociais. Então, se você quiser seguir, é muito bem-vinda. Tomara que tenha dado tudo certo no seu trabalho, que você tenha conseguido fazer. Caso você não conseguiu, me deixa aqui nos comentários, aqui embaixo. Fique à vontade, eu vou te ajudar da forma que eu puder. Tem meu Facebook e meu Instagram também, aqui embaixo, que você pode tirar suas dúvidas comigo. Tá bom? Espero que tenha sido um bom vídeo pra você e que você tenha aproveitado bastante. Até mais, até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!